Mas isso, fundamentalmente, foi a gestão económica deste período que foi responsável e para a qual foi possível arrastar a extrema-esquerda, que é uma coisa admirável. Nós temos um governo apoiado por uma frente-esquerda e o grande legado histórico é o equilíbrio orçamental. É uma coisa nunca vista nos anais da ciência política, provavelmente. Mas, quer dizer, mas ninguém quer discutir isto. Falamos, é interessante, interessante, é a linha azul, a linha vermelha, a prisão perpétua, os eucaliptais. Isto é que é o debate maduro, então, no salário mínimo, 6% ao ano, 6, 10, 10, mil, até ir para o SNS. Então, se não há dinheiro suficiente para o SNS, para o SNS, há todo o dinheiro que for preciso. Quer dizer, isto é uma discussão, isto é uma feira de leilões, isto é um leilão de maluquices. Não, não, não. Aí não é? É, o que estou a dizer é que me está a dar razão, porque um debate eleitoral centrado no modelo de governação prejudica a democracia, prejudica a negociação. Porque, justamente, não tem solução, não permite debater em profundidade o que é que são as diferenças, o que é que vai ficar colocado em cima da mesa e o que é que vai ser verdadeiramente o problema do governo. O que é que tem dado, por exemplo, as negociações de profundidade com a CGTP? Já levamos quase 50 anos de negociações de profundidade com a CGTP. Quem é que é o obtuso que não colabora nesse espírito cristão de incidência mútua e pobreza? Não, não, não. É para que quando deixarmos o território da poesia, não é? Quando o mundo, um maravilhoso, sem eucaliptos, com toda a gente a correr atrás de borboletas e a receber o rendimento universal, a Catarina Martins dança em torno de lagos, a Inês Sousa Real também corre pelos prados. Quer dizer, quando saímos desse mundo de loucura, não é? Vamos ter que, entre aqueles que verdadeiramente querem negociar um país atrasado e pobre, cheio de problemas, quem quiser que estiver disponível para as decisões difíceis, essa é a discussão útil. O resto não é para nada. O resto não é para nada.